Eu estava fazendo um trabalho de fotografia junto com um grupo de teatro. A gente tinha ido visitar, na verdade a locação, o lugar era uma MEI, então tinha crianças pequenininhas de creche. E aí, nesse momento que eu estava na sala deles, eu vi um vaso com um girassol, só que o girassol estava todo já morrendo, já quase mortinho, né? E eu achei tão forte essa plantinha desse jeito, que eu tive vontade de fotografar. E aí eu peguei o girassol, fui levar para um lugar, uma parede verde assim, que estava mais sem fundo. E aí, quando a educadora me viu fazendo isso, ela se aproximou e falou, olha, tem uma história super legal para contar desse girassol. Aí ela virou e falou, a gente faz toda a estação do ano, a gente faz como se fosse um cantinho da estação. Então, o que tinha ali na primavera? As flores, todos os elementos da primavera. E aí, a gente ia tirar todos os elementos de novo, porque ia entrar o outono. E quando eu estava retirando o girassol, uma criancinha me parou e falou, mas tia, por que você vai tirar o girassol daí? E ela falou, porque é uma outra estação. Deixa eu montar um outro cantinho de outra estação. Aí ele falou, mas o girassol, ele não morre também, né? Igual, se a gente vai entrar no outono, não é isso que acontece com as plantas, né? Aí ela falou, é, é, é. E aí, ela entendeu que não existia o porquê de tirar aquela planta de lá. É a vida. Todos nós, a gente nasce, cresce, evolui e morre. As plantinhas também, né? E aquilo era muito natural para essa criança, que entendia que não precisava retirar alguma coisa e colocar outra, afinal, aquela planta já estava mostrando o ciclo. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva e compartilha com quem você ama, com quem você quer estar pertinho, com quem você sente saudade. Vamos valorizar nossa vida? A gente não sabe se a minha mãe vai estar aqui, cara, de verdade. Mas hoje eu estou, e eu estou aqui com você.